E aí rapaziada, olha o tamanho da barraca que ele vai colocar no alto aqui Olha o tamanho da barraca de prática que esse moleque vai pôr mano Mostra a frente do Pipa aí Bicudinho Ué, eita, peguei moleque, cê é louco mano, barracão hein Linha 4 né Bicudo, tô na linha 4, bora ver esse monstro subindo aí Tá o bagulho, com brilha, tá feia rapaziada Será que vai quebrar a linha rapaziada, vai nada Bambu fibra, praticamente um murchão gigante Vai o rabiolão Bicudo Não, não quebra ali não rabiol Vou puxar pra lá, vou puxar pra cá, vai colocar daqui não vai É, daí É A barraca subindo moleque É, daí É, daí Pra cá da barraca hein mano É, louco pera É, louco pera Ó a barraca arrastando Tá, pega moleque, barracão hein mano É, rapaziada Essa aí é o pipão barraca Cunhado de chipeiro Morou? É nóis, deixa aquele like Tamo junto Tchau 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 Tchau